O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, disse hoje em um evento na Fundação Getúlio Vargas que a manutenção dos vetos e a estabilidade fiscal vão gerar um crescimento econômico mais rápido. Trazer a estabilidade fiscal no Brasil é fundamental para a gente ter um crescimento. É assim que a gente vai ter crescimento, crescimento rápido. A experiência em várias ocasiões, inclusive no começo do governo Lula, demonstrou que você acerta o fiscal, o crescimento vem em poucos meses. Eu acho que hoje a gente tem condição de fazer isso. A presidente Dilma está muito focada nesse assunto. Nós temos amanhã a votação dos vetos. Cada veto que é mantido é um imposto a menos que a gente tem que pagar e um passo à frente em a gente voltar a crescer. Joaquim Levy falou ainda que a contribuição provisória sobre movimentação financeira, CPMF, tem um papel importante para fazer o Brasil crescer em 2016. O CPMF é para a gente criar uma ponte para se chegar com segurança onde a gente quer e essa segurança, esse onde a gente quer, é um país que vai ter mais investimento, é um país em que a gente vai ter a infraestrutura funcionando melhor, onde a gente vai ter mais investidores. Então, eu acho que a gente vai ter mais investidores,